Bora Carlinhos o Magnífico, bora vai, melhor do piseiro de virada de ano, a galera coxina, já ano novo aí também Carlinhos o Magnífico, minha irmã Lúcia, todas as minhas irmãs, meu irmão e minhas sobrinhas e amigos aí no Piauí Bora junto, nós vamos um sonho meu, bora porquinho do breve Sapeca aí menino, vai É uma loucura demais, quando estou perto de você É uma loucura demais, quando estou perto de você Como é bom amar você Te amar é bom demais, sem você não sei viver Você é todo meu céu, minha estrela é você Você é tudo pra mim, eu não sei o que fazer Você é todo meu céu, minha estrela é você É uma loucura demais, quando estou perto de você É uma loucura demais, quando estou perto de você Uma loucura demais, quando estou perto de você Como é bom amar, chama Carlinhos o Magnífico Te amar é bom demais, sem você não sei viver Você é todo meu céu, minha estrela é você Você é tudo pra mim, sem você não sei viver Você é todo meu céu, minha estrela é você É uma loucura demais, sem você não sei viver É uma loucura demais, quando estou perto de você É uma loucura demais, quando estou perto de você É uma loucura demais Quando estou perto de você Como é bom amar você Eu sou apenas um rapaz Sonhando demais, querendo te ter Eu não tenho dinheiro Sou uma louqueira, o que eu posso fazer? Eu expliquei tudo pra ela Fiz tudo por ela, ela não quis nem saber Corri levando a de bicicleta Ela tirou o corpo da rota e não quer mais me ver Ai meu Deus, o que será? Essas meninas de hoje não querem dar a pé Agora eu sei como é que vai Essas meninas de hoje Chão, 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 chão É gasolina de bicicleta Essas meninas de bicicleta Quero dar uma gasolina É gasolina, baby Essas meninas de bicicleta Não querem dar a pé, não querem, não querem dar a pé Estas meninas de bicicleta Virou Maria Gasolina Sabe, chão, 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 chão Sabe, chão, 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 chão Pra você, pra você, pra você, pra você, pra você, pra você Subinas, um rapaz Sonhando demais, querendo te ter Eu andei, me mudou pra ela Fiz tudo por ela Fiz tudo por ela Ela não quis nem saber A corrida em banal de bicicleta Ela tirou o corpo da rota e não quer mais me ver Ai meu Deus, o que será? Essas meninas de hoje não querem dar a pé Agora eu sei O Carlinho Magni Ele não vai não Assim, assim, assim É gasolina, baby Essas meninas de bicicleta Não pode andar numa buzina Essas meninas de bicicleta Essas meninas de bicicleta Não pode andar numa buzina Essas meninas de bicicleta É gasolina, baby Virou mar e a gasolina Sabe, chão, o cara do vizinho bom Pra você, pra você, pra você, pra você, pra você Avança Sabe, chão, o cara do vizinho bom Pra você, pra você, pra você, pra você Avança Quando chega no forró Não fica olhando, chama as negra pra dançar Mão fica ali na parede E dizem que usa os braços Bota a negra pra suar Mão dá uma de mocorom Não fica só olhando Chama a negra pra arrastar o pé, assim Embola, 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 embola Embole, embola, e desenrola Chama ela cabra mole Bota negra pra dançar Embola, 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 embola Não se embola e chama negra pra dançar Embola, embola, e não se embola Desenrola cabra mole Chama negra pra dançar Quando chega no forró Não fica só olhando Chama nega pra dançar Não fica cruzando os braços Desencosta da parede Bota nega pra suar Desencosta da parede Desencosta os braços Chama nega pra arrastar o pé no chão Não dá uma de macorongo Desencosta esse braço Que as negas querem dançar Embola, 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 embola Chama nega pra dançar Embola, 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 embola Desenrola, chama nega pra dançar Desenrola, chama nega pra dançar Carlinho, mar Quando eu te conheci Foi maravilhoso demais Eu me apaixonei por você Minha vida eu quero é muito mais Na vida todo mundo erra Aquele que nunca errou Já tira bem meia perda Meu bem, eu sei que a gente errou Mas que curva se eu tenho Se a curva é do amor Janara, 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 Janara O teu coração é seu Janara, 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 Janara O meu coração é seu Só eu e você Só você e eu A gente se completa, se amando Querendo ser feliz Nada mais Quando eu te conheci Foi maravilhoso demais Eu me apaixonei por você Agora meu amor Eu quero é muito mais Na vida todo mundo erra Eu não falei não Aquele que nunca errou Que lasca a primeira pedra Eu não sei que a gente errou Mas que curva se eu tenho Se a curva é do amor Janara, Janara, Janara O teu coração é seu Janara, 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 Janara O seu coração é seu Só eu e você Só você e eu A gente se completa, se amando E querendo ser feliz E nada mais Bora, Carlinhos Magrini, faz uma base Salve show Rala, rala o biscoito na bolacha 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 Quando chega no forró, não fica olhando, chama as negra pra dançar Não fica ali na parede, dizem que usa os braços, bota a negra pra suar Vão dar uma de mocoroco, não fica só olhando, chama a negra pra arrastar o pé Ebole, 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 ebola, 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 ebola Enrola cabra mole, chama nega pra dançar Quando chega no forró, não fica só olhando Chama nega pra dançar Quando fica cruzando os braços, desencosta da parede Bota nega pra suar Desencosta da parede, desencosta os braços Chama nega pra arrastar o pé no chão Não dá uma de uma corão, não desinclusa esse braço Que as negas querem dançar Embola, 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 embola Chama nega pra dançar Embola, 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 embola Desenrola, chama nega pra dançar Música Oi, doida de... Da onde? Ó, o menino tá falando aqui, tá pedindo forró solado aqui Eu vou tentar fazer uns dois, três aqui Eu tô meio enferrujado Lá no Piauí era assim Ele tá falando que só o Salichon não faz mais Forró no dedilhado lá não Só faz agora piseiro bom Tá provocando, é? Da onde é? Ah, tá lá de... Do Maranhão? Piauí? Lá no Maranhão Vá... Vá...